Olá pessoal, eu sou o Dr. Petrônio Melo, sou médico urologista. Bom, você é homem, devido ao aumento do PSA ou um toque retal alterado, foi indicado para que você realizasse uma biópsia de próstata. Você pega o resultado da biópsia de próstata, vai ler e encontra um nome estranho ali naquele laudo, escrito GLISON, G-L-E-A-S-O-N, GLISON. O que é isso? O que significa essa palavra GLISON e o que ela indica ali no resultado da biópsia de próstata? É sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Bom, novamente eu gostaria de, antes da gente começar o vídeo, pedir para vocês deixarem aí o like, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sino de notificações, e se vocês acharem o conteúdo desse vídeo útil, produtivo, considerem compartilhar com seus amigos. Tá ok? Bom, então o que é esse score de GLISON, esse grau de GLISON? Infelizmente, se essa palavra aparece no seu laudo de biópsia, é porque existe um câncer de próstata, um câncer de próstata foi detectado. Esse score de GLISON, ele é uma nota que é dada ali ao tumor, basicamente para indicar a agressividade desse câncer. O score de GLISON é uma nota que é dada de 1 até 5. Ele descreve a alteração na arquitetura ali das células da próstata. Quanto maior esse grau de 1 até 5, significa uma desorganização maior da arquitetura ali das células da próstata retiradas na biópsia. Os graus de GLISON 1 e 2 não são considerados mais câncer pelas classificações mais atuais das sociedades de patologia. Portanto, a gente tem 3 graus de GLISON possíveis, o 3, 4 e 5. Mas, a gente quando vai dar uma nota para esse tumor, a gente usa não somente o grau, mas o score de GLISON. E o que é esse score de GLISON? A gente vai utilizar o grau mais presente ali naquela amostra da biópsia, mais o segundo grau mais frequente, caso hajam dois graus diferentes naquela biópsia. Por exemplo, se um paciente fez uma biópsia de próstata e naquela amostra a gente encontra o grau 3 e 4, mas o grau 3 está muito mais presente, a gente considera que esse paciente tem um score de GLISON 7, que seria 3 mais 4. Outro exemplo, se o paciente faz uma biópsia de próstata e encontra um câncer ali, que somente tem o padrão 3, o grau 3 de GLISON, o score dado, a nota final, vai ser 3 mais 3, porque quando a gente tem apenas um padrão presente naquela amostra, a gente dobra o valor do grau para obtermos o score, a nota final do GLISON, que seria 6, isto é, 3 mais 3. E na prática, qual o significado disso? Quanto maior esse score de GLISON, maior a agressividade da doença, maior risco ela tem, tanto de se disseminar para outros órgãos, quanto para ter uma recorrência após um tratamento de uma doença que está inicialmente só localizada. O paciente que tem um score de GLISON maior, também tem uma chance maior dessa doença recidivar, dela retornar a este paciente após o tratamento. E esse score serve tanto para guiar o tratamento inicial, quando o paciente tem um score de GLISON mais baixo, a gente tende a dar um tratamento um pouco menos agressivo, e já para aqueles pacientes com score de GLISON alto, a gente tende a ser mais agressivos desde o início no tratamento desse câncer de próstata. Como existem 3 graus de GLISON, que são 3, 4 e 5, a menor nota possível que a gente pode ter seria um score de GLISON 6, que seria o grau 3 dobrado, 3 mais 3. E o maior score de GLISON que a gente pode ter é o score 10, que é a doença mais agressiva de todas, que seria o grau 5 dobrado, que seria um padrão 5 mais 5, um score de GLISON 10. Então, resumidamente, o score de GLISON é um marcador de agressividade do câncer de próstata, que vai de 6 até 10. Quanto menor esse score, mais indolente, mais boazinha, vamos dizer assim, é a doença, e quanto maior esse grau, mais próximo de 10, que é o maior grau de todos, mais agressiva é a doença, maior chance dela se disseminar rapidamente, e de retornar, de ter uma recidiva, caso o paciente realize algum tipo de tratamento. E por hoje é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. A gente vai estar respondendo qualquer dúvida sobre o score de GLISON, ou sobre câncer de próstata. E é isso. Até mais. Fiquem com Deus. Um grande abraço.